professora de uma faculdade de educação numa das principais e mais importantes e mais renomadas faculdades do mundo, a Harvard University. Quem são os talibãs? Foi muito chocante as torres gêmeas em Nova York caindo, queimando as pessoas, pulando do prédio. Nenhum presidente aqui nos Estados Unidos conseguia retirar as tropas, porque toda vez que eles faziam um movimento de retirar, podia ser que o talibã voltasse e avançasse. Que mutilavam, mutilavam nariz, orelha, um dedo, porque a unha estava pintada com esmalte. Para onde vão essas pessoas? Essa é a minha maior preocupação, porque a gente pode encher aviões, mas quais são os países que vão falar, sim, podem vir? Estou muito preocupada com o que vai acontecer com essa população inteira, essa geração inteira de refugiados e com potenciais perdas de direitos conquistados pelas mulheres e crianças lá. Oi, gente, Delícia, a gente está aqui mais uma vez com o nosso jeito de ser. Sejam muito bem-vindos. Gabriele Oliveira. Já ouviu falar? Como ela mesmo se apresenta, antropóloga, professora e mãe de dois. Não, mas não é só isso, não. É muito mais. Fica aí. Esta brasileira, jovem, é professora da Faculdade de Educação em Harvard. Exatamente. Como ela chegou até lá? O que ela ensina? Gente, eu comecei a acompanhá-la pelas redes sociais, fiquei completamente fascinada. Ela tem um conteúdo incrível. Ela fala sobre política, educação, saúde e cultura. E nesse momento, nesse momento atual, onde nós estamos todos aqui de cadeira, arrasados, assistindo o que está acontecendo no Afeganistão, ela tem viralizado com seus vídeos, explicando essa situação, desde lá, das torres gêmeas até hoje, de uma maneira muito coloquial, de uma maneira muito clara, de uma maneira maravilhosa. lógico que esta mulher incrível tinha que ser convidada para vir aqui no meu jeito de ser, falar um pouco da história da vida dela e contar um pouco da história que está acontecendo no Afeganistão. Vamos conversar com ela antes? Claro, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem, se inscreverem aqui no meu canal. É super importante para mim. Eu gosto de todo mundo, junto e misturado. Vem com você, Gabriela Oliveira, esta mulher incrível que só tem inspirado tantas outras pessoas. Bora! Gabriela, em primeiro lugar, muito, muito, muito obrigada. Você me dá a honra da sua presença aqui no meu jeito de ser. Obrigada! Prazer é meu, de verdade. Prazer é meu. E amei, ainda é mais bonita pelo Zoom. Obrigada! Você que é linda. Nossa, olha só. Fiquei apaixonada. Comecei a te seguir, fiquei encantada com você, com a tua história, com os teus conteúdos. Então, antes de a gente começar a falar sobre Talibãs, Afeganistão, enfim, antes de você dar essa aula divina, que você é uma... Caramba! Que bacana ouvir isso de você, que linguagem coloquial, que linguagem tranquila, que a gente entende tudo com tanta facilidade. Eu queria contar um pouquinho de você. Você é uma brasileira, jovem, professora de uma faculdade de educação, numa das principais e mais importantes e mais renomadas faculdades do mundo, a Harvard University. Caramba, gente, isso é admirável. E acho que, com certeza, você, ocupando essa posição, você inspira muitas pessoas e jovens que aspiram estar num lugar como esse e que acham que é impossível. Não, não é impossível. Isso é muito bacana. Então, eu queria, antes da gente começar a sua aula, que você contasse um pouco como que você chegou aonde você está. Ai, super obrigada. Eu vou tentar agilizar. Mas obrigada pelo convite, de verdade, fico tão feliz. Obrigada pelo espaço, pelo reconhecimento. Eu acho que... Eu sempre falo que, às vezes, eu sofro de não comemorar as coisas boas que acontecem, sabe? Porque eu fico com medo que elas acabem. E eu tenho que me treinar a comemorar as coisas boas que acontecem. Então, eu fico muito feliz de escutar a sua introdução. Me dá mais ânimo. Que bom! Eu sou de São Paulo. Cresci em São Paulo. Vim para Nova Iorque para fazer meu mestrado, né? Em relações internacionais. Depois de eu ter feito faculdade em relações internacionais também no Brasil, em São Paulo. Então, é daí que o meu interesse ficou para sempre na política internacional. Quando eu era aluna de pós-graduação, né? Do mestrado em relações internacionais, a gente estudou muito o que estava acontecendo na Afeganistão na época. Então, foi daí que meu interesse também ficou. E aí, depois que eu terminei meu mestrado, eu fiz doutorado em antropologia e educação com foco em estudos de imigração. Então, para mim, é interessante ver o que acontece quando as pessoas imigram, quando são famílias refugiadas, como as crianças, especialmente, se integram numa nova escola, com uma nova rotina, com uma língua que elas não falam, que elas estão aprendendo, como os pais se envolvem, né? Com a educação. Então, eu acabei fazendo muito essa pesquisa por esse lado antropológico, né? Que é estudar cultura, que é o que eu mais gosto. e aí, depois que eu me formei, eu fiquei em Nova York, trabalhei lá na Colúmbia mesmo, onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, dei aula um pouco lá, me mudei para Boston, para um trabalho no Boston College, primeiro, e aí, a partir do primeiro de julho desse ano de 2021, eu comecei o meu novo trabalho na escola de educação na Harvard. Então, eu estou começando agora, eu vou dar aula, eu dou aula, né? Eu sou professora universitária, eu dou aula para graduação, pós-graduação e doutorado, eu dou aula em métodos de pesquisa, eu dou aula em questões de migração internacional e política, então, tem de tudo nas aulas que eu dou. Você se casou com um americano? Você tem dois filhos, dois meninos, se casou com um americano? Sim, o meu marido Alex, que eu conheci ele até na pós-graduação em relações internacionais em Nova York. Então, a gente estudou junto, se conheceu lá, casamos depois, eu tenho dois meninos, eu tenho o Jack, que tem sete anos, e o Noah, que tem quatro. E você tem noção do que significa ser uma brasileira? Professora Harvard, você tem essa noção? Ou, para você, já é uma coisa que faz parte da rotina? Nunca vai ser, nunca vai ser. Eu tenho muita, muita gratidão por todos que vieram antes de mim, por outros professores, né, do Brasil e da América Latina que trilharam esse caminho para pessoas como eu, né, poder chegar. E eu acho que, no final, foi uma oportunidade e foi um reconhecimento do trabalho que eu tenho feito, né? Mas eu também sempre acho que, às vezes, muito da nossa vida é um timing, né? É você estar falando de coisas que, no momento, são importantes, que as pessoas reconhecem. Então, eu acho que eu também tive esse timing, tive pessoas que reconheceram em mim potencial. Então, eu estou sempre grata, mas, não, para mim, não estou acostumada e no meu primeiro dia de aula, quando eu chego lá em setembro, eu vou ficar super nervosa, vou me beliscar e vou falar, será que eu pertenço? É, não, porque é incrível. Bom, contando essa história incrível, inspiradora e motivacional para qualquer pessoa que sonha um dia, é possível? É possível? Vamos falar um pouquinho agora dessa situação que está acontecendo que você explica tão bem. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta bem básica, né? Quem são os talibãs? Esse povo, essa seita, essas pessoas que promovem tanto terror? Então, o talibã é um grupo político que se formou ali durante os anos 80, começo dos anos 90, no Afeganistão e eles foram partes ali da resistência contra a União Soviética que estava ocupando o Afeganistão. Então, antes dos Estados Unidos ocuparem o Afeganistão, a União Soviética antes de acabar a Guerra Fria, ocupava. Então, eles eram uma facção, um grupo de lutadores, um grupo de soldados que se uniram e meio que olhando, eles têm uma leitura do Islã, eles têm uma leitura de regras que têm que ser exercidas que são totalmente extremistas, que são totalmente deturpadas, que visam gerar esse terror para governar. Então, eles são um grupo que virou um grupo político, ser um grupo de muçulmanos que virou um grupo político e que têm uma leitura completamente diferente do que a religião. Exatamente. Exatamente. Completamente. Essa história que está acontecendo hoje do governo americano saindo do Afeganistão e eles tomando conta e gerando esse terror todo vem desde 2001 com a queda das Torres Gêmeas. Você consegue fazer uma linha do tempo e contar como é que veio de lá, por que chegou agora nesse caos? Sim. E contando do lado, vou contando do lado da vivência especificamente pela política americana. Então, em 2001, quando houve o atentado terrorista, porque as Torres Gêmeas caíram, então foram aqueles aviões. Eu acho que muita, não sei, eu tinha, eu era adolescente, então eu lembro bem, mas eu imagino que tem toda uma geração que nem sabe o que aconteceu naquele momento. mas foi muito chocante as Torres Gêmeas em Nova Iorque caindo, queimando as pessoas, pulando do prédio. Eles também sequestraram outros três aviões, um que foi jogado no Pentágono, que é a base militar americana, e outros também que viraram muitos filmes depois. E após aquilo, quem fez aquele atentado é um grupo que se chama Al-Qaeda e não era o Talibã. Então, às vezes, essa é uma confusão. Então, a Al-Qaeda era esse grupo terrorista que tinha como base de treinamento o espaço do Afeganistão. Então, eles podiam usar o Afeganistão como país para manterem os lugares onde eles faziam treinamento dessas células terroristas, porque eles não tinham país. Na verdade, eles eram a maioria da Arábia Saudita, de onde o Osama Bin Laden veio. Então, depois daquele ataque, os Estados Unidos falaram que a gente tem que se defender. A gente foi atacado em solo americano e a gente tem que se defender e aonde estão as pessoas da Al-Qaeda? Estão no Afeganistão. Então, é para lá que a gente vai. Então, eles mandaram as tropas, bombardearam, fizeram um monte de coisa e as tropas, enfim, começaram esse trabalho lá no Afeganistão em 2001. Mas o trabalho original era pegar os terroristas que atacaram os Estados Unidos. e aí esse trabalho foi se transformando em uma reconstrução do país, em instalar uma democracia que funcionasse, em fazer uma transição, em treinar um exército para poder se defender. Então, por isso que alongou tanto de 2001 até 2021, porque nenhum presidente aqui nos Estados Unidos conseguia retirar as tropas. Toda vez que eles faziam um movimento de retirar, podia ser que o Talibã voltasse e avançasse. então o Bush foi o que começou a guerra, falou, não, eu quero que acabe rápido. Depois o Obama chegou e falou, eu quero que acabe, eu quero trazer, não conseguiu. Depois o Trump chegou, fez um acordo até com o Talibã falando, tem um cessar-fogo, vamos parar, mas reduziu bastante as tropas, mas não terminou. Aí quando chegou o Biden, ele falou, eu vou cumprir minha promessa de campanha e eu vou trazer as tropas para casa. O desejo dos americanos é que as tropas viessem para casa, é que seus familiares viessem, chega disso, esse é o desejo dos americanos. Esse era um quesito super apoiado entre os dois partidos, republicanos e democratas se unem. Então isso não tinha muita briga por isso. Aí o Biden resolveu e de uma hora para outra, porque para a gente, aqui que está vendo de cá, tipo assim, tirou todo mundo e pelo que você conta nas suas redes sociais, e eu entendi vendo, ele esperava que demorasse um tempo para acontecer alguma coisa e de uma hora para outra. Essa é a questão, Monique, que eu acho super interessante de pensar, é que assim, na verdade, o Talibã sempre esteve presente no Afeganistão e nunca foi eliminado. Mesmo em 2001, quando os Estados Unidos chegaram lá para pegar a Al-Qaeda e para pegar o Zan Bin Laden e tiraram o Talibã, eles continuaram por ali, eles nunca saíram. Inclusive, durante essas duas décadas, o que a gente viu muito, sempre teve, enfim, coisas que continuavam acontecendo com mulheres, continuavam acontecendo coisas terríveis, mas muito menos do que naquele governo. Então eles sempre ficaram por ali. Todos os governos tinham esse plano de reduzir tropas e saindo. Então já era, na última década, algo que já tinha esse movimento. Então o plano do Biden era um plano de falar, ok, o nosso relógio acaba aqui. Mas o que a inteligência diz que eles não sabiam, que eu não sei como eles não podem saber, porque é a inteligência mais inteligente do mundo, de acharem que eles tinham muito mais tempo do que o tempo que eles tiveram no final. Isso para mim ainda é uma incógnita, eu não consigo entender completamente como essa inteligência foi tão falha, nesse sentido. Mas aconteceu esse pedaço de todo mundo, da população do Afeganistão, correr para o aeroporto, querer sair por esse medo do Afeganistão ser tomado completamente como agora está, não completamente, a gente está olhando dois terços agora pelo Talibã. Tá, as mulheres, como é que é a história das mulheres em relação a isso? Isso também, nossa, desde quando eles estiveram no poder de 96 a 2001, as histórias e as reportagens, inclusive dos comitês de direitos humanos, são, assim, coisas das piores que eu já li, já assisti, já ouvi na minha vida. Não só, assim, por exemplo, se mulheres eram, se eles achavam que as mulheres eram adúlteras, não tinha nem ouvir o que a mulher tinha para falar, ela podia ser apedrejada em praça pública, eles faziam execuções públicas para mostrar esse terror, ou às vezes mutilavam, mutilavam nariz, orelha, um dedo porque a unha estava pintada com esmalte, então, assim, uma coisa totalmente extrema, então, as mulheres naquele momento, e essa não era a história do Afeganistão, o Afeganistão teve, sim, momentos onde as mulheres eram, sim, livres para trabalhar, onde elas podiam fazer essas coisas, mas o Talibã veio e apertou isso, né, dessa maneira. Então, durante a ocupação americana, não foi perfeita, mas foi um respaldo, foi assim, nesse momento pode ir para a escola, pelo menos, porque o Talibã baniu escola para meninas com mais de oito anos, não podiam estudar, não podiam ser médicas, então, se você precisar o médico, tem que ser um homem, às vezes você não podia nem falar direto com o médico, você tem que falar por um acompanhante que tem que ser uma acompanhante masculina. Mas, gente, pelo amor de Deus, só dando uma pirada aqui, esse povo é tudo doido, é tudo povo de manicômio, de louco, não dá para entender, e como antropóloga, estudiosa, qual é a sua maior preocupação, tanto para eles, para o Afeganistão, quanto para o mundo todo, o que você vê assim? Eu acho que, assim, para mim, a minha maior preocupação, porque os meus estudos são tão focados em imigração, em refugiados, eu estou muito preocupada com a evacuação de civis do Afeganistão, de mulheres, de crianças, de minorias religiosas, de minorias na questão de gênero, e de pessoas que trabalharam e colaboraram com os Estados Unidos durante essas duas décadas, que estão com alvo nas costas, né? Quer dizer, você está preocupado com o povo que vai ser perseguido. E vai ser perseguido, e com essa evacuação, para onde vão essas pessoas? Essa é a minha maior preocupação, porque a gente pode encher aviões, mas quais são os países que vão falar, sim, podem vir, vamos abrir as portas, vamos dar visto de refugiado, porque a verdade é que é um país de mais de 35 milhões de pessoas, e existe muito preconceito no mundo todo, e existe uma questão de processar permissões, demora, é burocrático, lá no Afeganistão mesmo tem mais de década que tem pessoas tentando conseguir visto para sair de lá e ainda não conseguiram. Então, eu estou muito preocupada com o que vai acontecer com essa população inteira, essa geração inteira de refugiados e com potenciais perdas de direitos conquistados pelas mulheres e crianças lá. Então, eu tenho essa a minha maior preocupação. É muito triste. Agora, assim, Gabi, há algo que nós, simples e mortais, podemos fazer, nós aqui, a gente está sentado de cadeira, sofrendo, porque, enquanto, eu juro, assim, enquanto eu saio para trabalhar, fazer minha unha, ir no cabeleireiro, levar meus filhos para a escola, eu fico, meu Deus, elas são tolidas de fazer isso, que é uma coisa tão banal. É liberdade, o que nós podemos fazer? Existe algo? Nada. É só assistir? Eu acho que o que você já está fazendo e o que tantas pessoas estão fazendo, que é parar para pensar no que está acontecendo lá, colocar, usar a sua audiência, usar a sua plataforma para falar disso, eu acho que é muito importante. e eu acho que a gente tem que continuar com uma pressão política, então, escrever para os governantes, pedir para que essa população seja olhada tanto na ONU quanto no governo brasileiro, aqui no governo americano, pedir uma posição, pedir algo, uma resposta sobre isso, e tem várias organizações que valem a pena também fazer doações, se possível. E, assim, nem todo mundo vai poder doar dinheiro, porque várias pessoas já estão vivendo em condições complicadas, então, eu acho que é mais poder fazer essa pressão pública, porque enquanto essa pressão pública estiver ocorrendo, a probabilidade do Talibã fazer mais atrocidades é menor. Quando a pressão pública diminuir, aí vai abrir muito mais espaço para eles governarem como eles quiserem. Então, eu acho que a gente tem que manter o dedo lá, manter a pressão, não tirar até o ponto que a gente conseguir, mas... Até o ponto de alguém que possa, alguém que tem poder fazer alguma coisa, não só nós brasileiros, mas todo mundo do mundo inteiro, porque... E eu acho que, infelizmente, pela questão geográfica, eu acho que os países que estão ali perto, eles vão ter uma responsabilidade, porque, assim, você vê países como a China, como a Rússia, o Paquistão, eles querem estabilidade, eles não querem confusão, porque existe um interesse econômico também, então, eles não querem confusão. Então, se houver essa pressão econômica de falar assim, a gente não vai negociar com você se você continuar fazendo isso, eu não vou comprar produto do Afeganistão, eu não vou botar dinheiro no Afeganistão se essa for a sua conduta. Às vezes, é no bolso que a chave vira. Nem sempre dá certo fazer essas sanções, mas eu acho que é uma ferramenta que os países, especialmente os países que estão lá fazendo negócios com o Afeganistão, têm que usar. Só não podemos, gente, ficar sentado olhando porque não sei quanto a vocês, mas eu sofro. E é difícil, porque a pessoa que tem empatia, quando ela se coloca no lugar do outro, ela faz alguma coisa para mudar. Eu sou dessas que estão sempre me mexendo para ajudar e fazer. E, de repente, você vê uma coisa acontecendo assim e não pode. Por isso que eu achei as suas redes sociais incríveis, porque só de você ensinar, só de você falar sobre isso e fazer tantas lives, está sempre colocando, isso ajuda a todo mundo. Isso não tem preço, porque as pessoas estão perdidas, né, Gabi? Tem muita gente que não está sabendo o que está acontecendo. Eu fui pesquisar e te achei. É muito, gente. Foi muita sorte. E uma coisa que eu tenho que dizer, de verdade, tem pessoas que são muito mais experts do que eu no Afeganistão, historiadores, estudiosos, eu tenho certeza que sabem muito mais detalhes do que eu sei. Eu tenho que ter humildade para reconhecer isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente nunca puder entrar em discussões porque sempre vai ter alguém que sabe mais, a gente sempre vai ser marginalizado das discussões e nunca vai poder fazer uma diferença, realmente. Então, eu acho que a gente tem que tentar entrar nessas discussões. Por mais difícil... Não, lógico. E tem uma questão. De repente, as pessoas que sabem tanto o que você está dizendo, não tem essa linguagem que você tem. Você sabe muito e fala com a gente que quer entender com essa linguagem do nosso dia a dia. Você nos faz entender, com certeza. Então, assim, não tem nem como te agradecer você estar aqui, a sua história é linda. Que você faça muito sucesso e eu posso dizer que eu entrevistei uma professora de Harvard. Gente, meu canal agora está demais. Gabi, obrigada, tá? Obrigada você, Monique. Obrigada pelo espaço. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por tudo que você contribui e poder pensar de uma maneira tão abrangente sobre quais são os temas importantes para a sociedade. Fico super, super feliz. Obrigada. Eu que não tenho nem como te agradecer, gente. Espero que vocês tenham gostado. se inscrevam, curtam. Estou colocando o Instagram aqui dela para seguir. Muito obrigada. Imagina, obrigada você. Um beijo. Beijo, gente. Tamo junto e misturado. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.